Quando eu soube desse babado de taxação, eu fiz muita compra, mas tipo, muita mesmo, gente. Então esse mega pacotão aqui eu não fui taxada, porque eu comprei antes de todo esse babado. Assim que eu soube, eu já fiz logo essa compra. Inclusive, eu fiz essa compra na live da Shein, então são vários itens, hiper mega power baratinhos, do jeito que eu amo. E eu vou abrir aqui junto com vocês, pra avaliar e ver se realmente vale a pena, porque foi muito barato. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e neste canal dou dicas de comprinhas da internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Bora lá abrir esse mega pacote! Olha só, gente, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Pera aí. Eita, os negócios tudo caindo. Meu Jesus, hoje eu tô num desastre. Vou começar por essa gargantilha aqui. Gente, eu acho muito bonito os acessórios da Shein. Geralmente, eu compro acessórios de aço inoxidável, mas se eu não me engano, esse aqui não é de aço inoxidável. Pera aí que eu vou olhar. É, gente, não é de aço inoxidável, mas eu paguei nele 3 reais. Vocês têm noção que eu paguei 3 reais nisso aqui? Porque eu comprei na live da Shein, mas o valor normal dele, se eu não me engano, é em torno de 10, 11 reais. Olha que lindo que ele é. Muito, muito, muito lindo mesmo. E tipo assim, pra você compor um look assim, bafônico, coloca essa gargantilha, gente, fica um luxo. Eu não comprei de aço inoxidável, primeiro porque eu comprei na live. E tava hiper, mega power baratinho. Mas também porque geralmente essas gargantilhas assim, mais grossas, elas não têm de aço inoxidável. Até porque o valor seria bem maior e não compensava tanto. Deixa eu esticar ela um pouquinho aqui. Olha só que linda que fica. Olha que coisa linda. Vou até aproximar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Olha que linda. Um close, né, gente? Uma fechação, uma coisa assim, bafônica mesmo. Pra essa gargantilha, eu vou dar a nota de 10 de 10. Eu achei o material dela bem grossinho. Aqui na parte de trás, ela vem com esse fecho aqui, ó. E dá pra você usar assim pra compor look. Fica muito lindo. Não é aquela peça que eu sei que vai durar a vida toda, né? Porque geralmente o que dura muito são os de aço inoxidável, que são os que eu faço um box aqui pra vocês. Mas como esse tava bem baratinho, eu comprei. Inclusive, eu não comprei só ele. Eu comprei um prata também pra usar quando eu for assim numa festa ou algo do tipo. Esse aqui, gente, ele é muito lindo, ó. Peraí, deixa eu tentar abrir mais um pouco pra vocês conseguirem ver melhor. Ele não tem fecho aqui na parte de trás. Ele é assim. Mas são várias tirinhas, ó. Aí dá pra você deixar bem justinho, bem junto. Como dá pra você deixar mais afastado. E eu achei ele assim, tipo, de um close, de uma coisa assim, sabe? Pra fazer aqueles looks bafônicos, look balada. Dá pra você esticar aqui também, ó. Olha só. Eu achei muito lindo, gente. O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu achei muito lindo e diferente. Dá pra você ir ajeitando. Deixa ele mais próximo, deixa ele mais largo. Eu gostei bastante desse aqui. Apesar de que ele também não é de aço inoxidável. Mas mesmo assim, eu vou dar pra ele a nota de 9 de 10. Só não vou dar 10 de 10 porque eu achei o dourado mais bonito. A nota do dourado é 10 de 10. Esse aqui vai ser 9 de 10. Também comprei broches. Eu gosto muito desses broches. Porque meu cabelo, ele é fino e ralinho. Sempre foi desde que eu nasci. Tipo, eu já tomei vários suplementos, várias coisas assim. Mas não adianta não, gente. Meu cabelo é pouco e ralinho. E fino. Sempre foi assim. É da minha genética. E pra prender ele, não são todos os broches. Porque alguns escorregam e eu acabo perdendo. E esses aqui são os únicos que prendem super bem. Isso aqui é pra quando eu for fazer penteado, sabe? Quando eu for dar babyliss, triondas. Que eu gosto muito de dar triondas também. Aí eu prendo o restante do cabelo com esse broche aqui. Gente, isso aqui prende muito. Prende muito, muito bem mesmo. É o melhor broche nesse tipo assim. Que eu já provei. Principalmente por conta dessa parte aqui dele, ó. Ele tem uma fixação muito boa no cabelo. Ele fica realmente preso, ó. Aqui eu coloquei quase nada de cabelo. E mesmo assim ele não escorrega. Eu gosto muito desse brochinho aqui. E pra ele eu vou dar a nota de 10 de 10. Eu comprei esse kit que vem... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brochinhos. Uma mini bag. Eu já gosto de bolsa pequena, né? E mini bag, geralmente eu não tenho. Eu tenho mais bolsa do mesmo tamanho. Que é mais ou menos um palmo. É o tamanho das bolsas que eu uso. Mas essa aqui é uma mini bag, mas muito fofa. Olha isso aqui. Eu gostei muito dela. Eu achei o formato dela muito bonitinho. Eu paguei nela, se eu não me engano, gente. Eu paguei 25 reais. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Ela também veio com alça, ó. Olha que coisa fofa. E a alça dela tem um material até bom. Não é um material fininho, não. Inclusive, eu acho que é o mesmo material dessa mini bag aqui. Ela vem com imã aqui na parte da frente. Pra você encaixar. E ela tem um detalhe aqui dourado. Que eu achei o charme. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Dá pra fazer vários lookinhos bafônicos com ela. Ela é estruturada, ó. Bem durinha. Eu gostei muito dela. É um material bem resistente. O espaço não cabe no celular. Pelo menos eu acho que não. Deixa eu tentar aqui pra ver. Será que cabe no celular? Eu acho que não cabe não, gente. Não cabe no celular. O meu é o... Esse aqui, ó. Que eu tô colocando é o 14 Pro Max. Então ele é maior. E ele não cabe. Porque ela é menos de um palmo. Ó, aqui é um palmo. Pra vocês terem noção do tamanho. Mas eu achei ela tão fofinha, gente. Eu achei ela muito fofinha mesmo. Pra ela, eu vou dar a nota de... 9 de 10. Esse laço aqui, eu comprei pra quando eu fosse pra viagem. Na realidade, eu comprei bem na sorte, né. Porque eu comprei uma data bem em cima da data que eu ia viajar. Então era bem provável que não chegasse. Mas eu quis arriscar, né. E não chegou a tempo de dar viagem. Mas mesmo assim, ele é muito lindo, gente. Pode ser que eu use depois, né, pra ir pra algum local. Eu gosto muito de usar esses laços assim com o look de alfaiataria. Porque eu acho que dá uma quebrada. O look de alfaiataria, ele é aquele ar mais sério de mulher empresária. Aquela mulher chique, aquela coisa mais séria. E eu gosto de dar essa quebrada com o laço. Que é uma coisa mais menininha. E esses modelos assim, tão bem altas, ó. Tá bem alta mesmo esse tipo de modelo. E eu achei ele muito lindo. Ele é bem grande. Fica bem grande aqui, ó. Na parte de trás. Mas ao mesmo tempo, ele é mais minimalista. Porque é só um laço de uma cor só. Aí esse kit aqui, vinha esse preto. E esse branco aqui. A presilha dele é desse formato. Que você aperta... Cadê o lado? É desse lado aqui, ó. Você aperta e ela abre. Eu gosto muito desse tipo de laço. Eu tenho um, inclusive, que eu usei na minha viagem. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês. Como ficou do look. E eu acho muito lindo, gente. Pra esse laço aqui, eu vou dar a nota de 10 de 10. O material dele é como se fosse um setinho, ó. Ele é muito bonito. Outro item que eu também comprei na intenção de usar na viagem. Agora eu não sei quanto que eu vou usar esse aqui. Mas eu vou guardar, né? Não sei nem se eu vou gostar. Ele é como se fosse um boné. Sendo que de pelos. Um chapéu. Não sei ao certo o nome disso aqui. Sendo que de pelos. Olha que lindo, gente. Olha que coisa linda. Me julguem quem não gosta. Mas eu achei muito bonito pra você usar, assim, no inverno, no frio. Dá pra fazer uns looks, assim, bem bafônicos. Eu adorei. Vocês gostaram? Ele é muito fofinho. Ó! Olha como ele é fofinho. Ele é muito fofinho e muito confortável. E com certeza deve aquecer a cabeça. Porque a intenção desses itens, assim, não é só ser bonito, né? É aquecer realmente. E quando eu fui pra um local que é realmente frio, né? Que é lá no sul. Eu achei que isso aqui é muito útil realmente. Porque você sente frio na cabeça, gente. Pra alguém que tá assistindo esse vídeo e é do sul, deve achar óbvio que se sente frio na cabeça. Mas, gente, eu sou nordestina. Aqui, um frio nunca que vai fazer frio na minha cabeça. Mas lá, realmente, eu senti frio. E agora eu sei o porquê. Esses itens, assim, são bem úteis. Eu gostei muito dele. Ele aquece tanto a cabeça como a orelha aqui. Achei muito fofinho e muito bonitinho. Pra ele, eu vou dar uma nota de 10 de 10. Esse aqui é pra usar naqueles penteados de rabo de cavalo. Que fica aquela coisa chique aqui. Aquele cabelo bem lambido mesmo. Pra dar aquele efeito de rabo de cavalo mais na parte de cima. Aquele mais estruturado. Aí eu vi esse kit aqui. Eu disse, gente, eu vou comprar pra testar. E vem três. O que eu achei legal é que ele, além de ser bem baratinho, ainda vem três modelos diferentes. E todos os três são dourados, ó. Tem esse modelo aqui. E ele abre dessa forma. Você puxa aqui, ó, na lateral. Aqui tem a xuxinha. E aqui, você puxa. Tem esse modelo. Esse outro aqui, que eu também achei muito bonito. E o terceiro modelo. Todos eles eu achei muito bonito. E a xuxinha, ela também estica bastante. Eu tenho certeza que isso aqui deve dar aquele charme a mais no look. Sabe aquele penteado que tá faltando pra deixar uma coisa assim mais chique, mais fina. Pra esse kit aqui, eu vou dar uma nota de 10 de 10. Porque todos os três vieram funcionando. E eu achei todos os três muito bonitos. Bem beautiful. Meus cílios postiços de garota. Gente, essa dica aqui foi uma das melhores que eu descobri na minha vida. E que eu dei pra vocês também na minha vida. Que são esses cílios aqui, que eles se assemelham a fio a fio. E tem uma durabilidade muito boa. Eu já tinha de outra marca. Mas aí, eu vi esse aqui. E vi algumas pessoas falando que ele era muito bom também. E eu fui e comprei. A da outra marca que eu comprei lá no site. Eu acho que ele vinha com um pouquinho mais de cílios. Só que esses cílios aqui, eu tô achando eles mais cheinhos e mais, tipo, naturais, sabe? Não é... O final dele não é tão igual. Porque quando o final dos cílios é bem parecido, acaba que não dá aquele aspecto muito natural. Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô falando. É essa partezinha aqui, ó, do final dos cílios. Olha como ela é. Ela é bem diferente, assim, ó. E dá aquele assim de cílios mais cheinho. Esse aqui, eu também achei ele mais escuro. E aqui, vem o aplicador. Aqui é a pinça pra você colocar. E aqui do lado, é pra você colar. De um lado é a cola. Do outro lado é o fixador. E eu vi o pessoal falando que essa cola aqui era muito boa. Eu ainda não testei. Eu vou testar. E depois vou gravar. Tanto para o Instagram, como para o TikTok. Que é o mesmo arroba que eu vou deixar aqui pra vocês. É só vocês irem lá, pra vocês verem. Olha que legal é essa cola aqui. Na primeira vez que eu usei, eu achei bem difícil de usar. Mas essa aqui, por exemplo, ó, vem bem explicativa. Aqui o número 1 é o bonde, que é cola. E o número 2 é o cil. Acho que se pronuncia assim. Que é o fixador. É como se fosse uma máscara de cílios, ó. Olha o aplicador como é. É como se fosse uma máscara de cílios. Inclusive, esse aplicador é até diferente do outro que eu tenho. Aqui... Ah, gente, lembrei. Eu lembro que... É, tem cheiro de cola mesmo. Eu lembro que o que eu vi de diferencial nesse aqui é justamente porque a cola é preta. Porque o outro que eu tenho, a cola é branca. E às vezes eu não sabia dosar muito e acabava aparecendo a cola. E esse aqui não. A cola é preta. Eu tô muito ansiosa pra usar isso aqui. Pra ele, eu vou dar nota de 10 de 10. Porque eu gostei bastante. Olhando assim, o material parece ser super bom. Esse aqui, se eu não me engano, é uma bolsinha. Só que eu não lembro se eu comprei pra mim ou se foi pro meu filho. Eu acho que foi pro meu filho. Ela é maior comparada aos tamanhos das bolsas que eu compro lá na Shein pra ele. Essa aqui deve caber mais coisa. E olha que legal que é essa alça dela. É muito bonita. Muito diferente. Tem umas coisas escritas. O material é super bom dessa alça. Bem diferente das outras bags que eu compro. E aqui, ó. Também tem um divisor pra você colocar celular, por exemplo. O material é bem grossinho. Essa parte aqui de trás é acolchoada. Tem essa alçazinha aqui, ó. Pra você segurar. E o que eu gostei também é que aqui do lado tem essa entrada aqui pra você colocar a garrafa. E isso é muito útil. Porque sempre que eu saio com ele, eu coloco garrafinha dentro das bolsinhas dele. E tem umas que nem cabem. Essa aqui, além dela ser grande e caber bastante coisa aqui dentro. Ela tem essa parte da lateral que dá pra colocar a garrafa. E ainda tem um bolsinho aqui na frente, ó. Que é de velcro. Ó. Gente, eu gostei muito dessa bolsinha aqui. Muito mesmo. Aqui do lado, ela tem esses detalhes aqui. Que é pra você encaixar. Ó. Esse detalhe aqui, ó. Que veio solto. Mas é só você encaixar aqui. Que é um detalhe a mais. Que eu achei muito estilosa. E pra essa bolsinha aqui, gente. Com certeza eu vou dar nota de 10 de 10. De todas as bolsinhas que eu comprei na Shein pra ele. Essa aqui, com certeza, é a melhor. Mais brochinhos. Esse aqui também foi outra descoberta muito boa que eu fiz lá na Shein. Inclusive, já é a terceira vez que eu compro esse tipo de broche. Eu já tenho preto, tenho rosa. E agora, o branco. Eu gosto de usar esses brochinhos aqui pra prender a franja. Gente, ele prende muito bem, ó. Ó como fica bem preso. Eu gosto muito. E tem gente que usa até eles assim pra fazer look, compor look e etc. Que fica muito legal. Inclusive, eu já vi várias famosas usando esses brochinhos assim também. Se eu não me engano, foi algumas das famílias Jenner. Que começaram a usar esses brochinhos assim. E ele ficou meio que viral. Mas ele é realmente muito bom. Principalmente quando eu vou fazer maquiagem. Eu prendo logo a minha franja. Senão ela fica toda cagada de maquiagem. Pra esses brochinhos aqui, eu vou dar a nota de 10 de 10. Finalmente! Eu cheguei vergonha na cara e comprei pincéis novos. Os meus são bem antigos. Mas eles são tão bons. Mas tão bons que eu não conseguia me desprender, sabe? Aí eu disse, não, gente. Eu vou comprar esse aqui. Tá baratinho. E é semelhante àquele viral lá. Que é de uma marca famosíssima. E eu vi as meninas falando que o material era muito bom. E realmente é, ó. Ó como ele é bom. Eu comprei mais na intenção de usar produtos em creme. Em preparação de pele mesmo. Esse aqui, ele é muito legal pra você usar nessa parte aqui, ó. Pra aplicar pó também. Deve ser bom. Aí vem esse outro aqui. Gente, olha como ele é fofinho. Ele é muito fofinho, cara. E foi muito barato. Esse aqui dá pra você esfumar a sombra nessa parte aqui debaixo dos olhos, ó. Ele é mais... Como é que eu posso dizer? Mais rígido. E o bom é pra você esfumar nessa parte. Aí vem esse outro modelo aqui. Que parece tipo língua de gato. Esse aqui, que também é bom pra aplicar produtos em creme. Esse aqui, ele já é um pouquinho mais rígido. E esse outro também, que é um pouquinho mais rígido. Eu achei muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Não vem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pincéis diferentes. E eu gostei bastante desse modelo aqui. Achei bem minimalista. Pra esse kit aqui de pincéis, eu vou dar a nota de 10 e 10. Além de bonitos, eles são de qualidade. Vamos para o próximo. Um casaquinho de moletom cinza, que é a minha cor favorita da vida. Esse aqui entrou na live. Eu achei ele muito bonito. Vocês não acham, não? Ele muito bonito? Ai, gente. Eu gostei bastante dele, ó. Tem uns dizeres aqui na frente, que eu achei bem estiloso. Eu escolhi ele no tamanho, acho que foi M. E já adianto pra vocês, que na parte de dentro, ele é um pouquinho acolchoado. É, escolhi no tamanho M. Ele é 100% poliéster. Na parte aqui de dentro, ele tem como se fosse uns acolchoadozinhos. Isso aqui é muito bom pra você usar em tempo frio, assim, num clima de frio. E eu já vou provar ele aqui, pra poder mostrar pra vocês. Que não suja a minha make. Amém, não sujou. Graças a Deus, pai, não sujou a minha make. Eu gostei bastante do tamanho dele, ó. Gostei bastante. Olha que lindo que ele é. Eu achei ele muito bonito. Pra ele, eu vou dar a nota de 10 de 10 também. Eu gosto muito quando eu compro esses casaquinhos, que vem acolchoado na parte de dentro. Os próximos itens são todos pratas. Porque de tanto eu ficar comprando coisas douradas, eu percebi que eu precisava comprar mais um pouquinho de acessórios prata. Porque, gente, ó. Você ter acessório prata e dourado é essencial. De verdade mesmo. Porque dá pra você combinar com qualquer cor, praticamente. E eu comprei esse kit aqui de brincos, que eu achei que eles eram bem levezinhos. E, inclusive, eles são. Eu tinha visto nos comentários que eles são bem levezinhos. Veio esse aqui. Vou mostrar pra vocês, porque veio mais de um, ó. Esse par de brincos. Eles são bem levezinhos mesmo. E, gente, eu não consigo usar brincos que não sejam leves. Porque fica pesando na minha orelha e eu fico agoniada. Eu quero logo tirar e minha orelha fica irritada também. Olha que lindo esse aqui também. E veio esse outro aqui, que é uma argola. Eu gosto muito de brincos nesse estilo, assim, mais minimalista. De argolinhas. Eu achei muito bonito. Deixa eu ver aqui o preço que eu paguei neles. Eu paguei neles 11 reais e acabei de descobrir que são de aço inoxidável. Ou melhor ainda, porque além dele ser leve, ele é de aço inoxidável. Então, provavelmente, minha orelha não vai ficar irritando com ele. E ele também veio com tarraxa extra. Tem essa tarraxa aqui, que ela é de metal. E também veio com a tarraxa de plástico. Olha que coisa linda, ó. Bem beautiful, ó. Eu gostei muito desse modelo. Gostei muito mesmo. Ele é bem levezinho, fica bem confortável na orelha. E eu vou tirar esse meu cordão aqui, porque o próximo item também é prata. E eu vou provar junto. Que é a gargantilha, bem semelhante àquela aqui. Bem semelhante não, acho que é até igual àquela dourada que eu mostrei pra vocês. Eu comprei uma prata e uma dourada. Deixa eu abrir aqui, que ela veio fechada e minha unha não colabora. Pronto, consegui abrir. Gente, olha que linda que ela é. É minimalista, mas é aquele acessório que você usa, que faz toda a diferença no seu look. Deixa eu dar uma esticada aqui, porque senão o negócio vai ficar me apertando. Pronto. Olha que lindo. Me diz se isso aqui não fica um close. Fica uma coisa assim, bem garota, bem fashion, do jeito que eu gosto. Olha que lindo. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu sei que essa gargantilha não vai ter aquela durabilidade toda, né? Mas, pelo menos, vai dar pra usar algumas vezes. Eu vou usar e vou ver se ela vai durar. Geralmente, da Gini só dura se for aço inoxidável. Então, provavelmente, esses brincos aqui também vão durar muito. Mas a gargantilha não. Vou colocar aqui de volta, só pra eu poder finalizar o vídeo com ele também, que eu gostei muito. E o último item... Ah, por que tá acabando? Por quê? Por quê? Que é uma bolsa prata. Porque a menina gosta do prata. Ela cria coisas pratas e saiu comprando vários. Gente, essa bolsa tava bem baratinha na live. E como eu só tenho uma bolsa prata e ela não cabe muita coisa, que é a minha bolsa de bunda. É tão engraçada essa minha bolsa de bunda. Eu vou deixar aqui do lado uma foto pra vocês verem dela. Eu já usei muito e todo mundo me pergunta de onde é, porque ela é bem exótica, né? E eu peguei e disse, não, vou comprar uma bolsa prata que dê pra usar e que caiba mais coisa dentro. Só que essa aqui eu não tô conseguindo fechar ela. Esse zíper dela não tá muito legal. Consegui fechar. Olha que linda que ela é. Ela é básica e ela é um pouco estruturada e ela vem um pouquinho amassada também. Mas, mesmo assim, eu achei ela muito bonita, ó. Ela é uma bolsa básica. Cabe celular, cabe carteira. É uma bolsa que dá pra você deixar o look bem fashion. Olha como ficou lindo esse kit aqui, assim. A gargantilha, o brinco e a bolsa. Combinou demais, ó. Pra essa bolsa aqui, eu vou dar nota de... 8,5 de 10, porque eu não achei esse zíper dela muito funcional. E também porque ela veio amassada. Mas, mesmo assim, eu gostei muito do espaço dela e eu vou usar bastante. Olha só, não tem bolso aqui na parte de dentro, mas o espaço dela é bom, sabe? Cabe bastante coisa. E essas foram as minhas comprinhas na live de ofertas da XI. Gente, eu fiz a festa nessa live, né? Comprei várias coisinhas e bem baratinhas do jeito que eu amo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau.